O local escolhido para a cerimônia de casamento foi no Lago da Nova Carajás, um ambiente a céu aberto. Por aqui a decoração já demonstrava que o amor predominava. Vários estandes foram montados para que os casais pudessem registrar o momento mais esperado por eles. Rita de Cassi e João Paulo estão juntos há 16 anos e aproveitaram a oportunidade para oficializar a união. O fruto desse amor já está a caminho. Rita está grávida de cinco meses. É um sonho realizado, né? Graças a Deus teve essa oportunidade e agora a gente vai oficializar nosso casamento e só tenho mesmo a agradecer a Deus. Enquanto a cerimônia não começava, Dereck Santos e Vanessa de Oliveira aproveitaram para registrar o momento de alegria junto com os familiares. A gente decidiu primeiro conquistar outros sonhos para deixar por último o sonho do casamento. Paz, eu gosto da Vanessa, essa mulher é linda, tudo, o jeito dela aí. É minha vida, é minha vida, essa mulher. Em meio a tantos casais, encontramos Thalita Moura e Jailson Damasceno, que decidiram trocar o tradicional vestido de noiva e o terno pelos kimonos, já que a história de amor deles começou no tatame. Eu sou muito apaixonado pela arte marcial e ela também, então a gente optou demonstrar o nosso amor, né? O nosso amor conjugal e o nosso amor pela arte marcial, então a gente optou pelo kimono mesmo, entendeu? Na academia que a gente treina, então o nosso amor pela arte marcial é muito grande, assim como o meu amor por ela, assim como o amor dela por mim. Então hoje a gente está nesse dia memorável, nesse dia tão esperado para nós. Thalita conta qual foi o golpe certeiro que ela deu e acertou em cheio o coração de Jailson. Não fui eu que dei, foi ele que me deu um armeloque, acabou. Ele me pegou no armeloque, não tem como sair, só batendo no tatame mesmo. É um momento muito esperado por todos, pelos noivos e por nós, um momento único, de muita emoção, e nós dividimos junto com eles tudo isso. Então a prefeitura tem se preocupado, nos preocupamos em oferecer o melhor lugar, a melhor festa, oferecemos tudo isso com muito amor, carinho, porque merece. Há um momento de espera, porque é um momento de inscrição, de casais que não podem fazer uma festa como essa. Então nós nos preocupamos e sonhamos junto com eles, e hoje é o grande dia de dizer o sim e de realizar essa felicidade, que para nós também é muita alegria no nosso coração. Um a um, os casais oficializaram a união.